Ó, sempre esticando. Isso aqui é técnica de contorno invisível, tá? Esse contorno aqui não vai aparecer depois. Qual é o truque disso aqui, desse contorno invisível? Mão leve. Se você cravar a agulha na pele, vai fazer um contorno muito espesso. E também a agulha de uma ponta, né? Que é uma agulha extremamente fina, pra deixar o contorno mais fino possível. O contorno pode até aparecer no dia que você faz, mas depois quando ele cicatriza, ele some. Essa é uma área sensível, a gente tem que ir com cuidado. A micropigmentação labial é uma técnica que vem ganhando espaço no mercado e conquistando o coração da mulherada. No meu curso de micropigmentação de lábios, eu vou te ensinar as técnicas mais atuais e as mais perdidas por elas. Você vai aprender as técnicas de revitalização, neutralização de lábios arrocheados e escuros, efeito batom, efeito pixel e o contorno invisível. Aprenderá a usar poucas cores e dessas poucas cores, formar muitas outras, para que sua cliente tenha opções. Aprenderá também a fazer a marcação adequada sem ultrapassar os limites. Vamos conversar sobre a anatomia aplicada aos lábios e entender qual é a diferença da pele dos lábios para a pele das sobrancelhas. Agulhas, dermógrafo e ajustes também são abordados, e é um tema que o profissional precisa entender para fazer uma boa execução das técnicas. Os limites de trabalho também são abordados, pois existem zonas de risco nos lábios e que não devem ser ultrapassados. Você vai entender de uma vez por todas se você deve ou não aumentar os lábios, e como e quando você pode fazer isso. Quem me conhece sabe, eu vou falar sobre biossegurança em todos os meus cursos, porque é um tema de suma importância, em que a gente aborda a nossa saúde e a saúde da nossa cliente. Cuidados pré e pós procedimento e contraindicações também são falados no curso, assim como a ERPES. Você recebe como material de apoio uma apostila em PDF e o guia do aluno. Essa apostila, eu tomei todo um cuidado na hora de elaborar. Ela foi feita por mim e eu quis tomar todo o cuidado para que não faltasse nenhum tipo de informação importante. E ela é toda voltada para a micropigmentação labial. O guia do aluno, ele tem informações importantes, como a lista completa de materiais, indicação de dermógrafos e também de fornecedores. No curso, você vai aprender a fazer treino em pele sintética. E nesse treino, você vai conseguir observar com clareza que quando você troca movimentos e agulhas, você cria técnicas e efeitos diferentes. É muito interessante. E vai assistir o procedimento completo em modelos, com filmagem 4K, bem de pertinho, com o máximo de detalhes. Eu vou fazendo e vou falando o que eu estou fazendo. É muito interessante acompanhar essa aula, porque eu mostro detalhes do meu atendimento e como eu faço uma micropigmentação labial. O acesso ao seu curso é vitalício, ou seja, é para sempre. Você acessa de onde você quiser, seja do seu smartphone, do seu computador ou do seu tablet. E tem uma notícia muito boa para você. Você tem suporte. Você não faz o curso e fica desamparado. Dentro da plataforma tem como você pedir o suporte e tem o link do meu WhatsApp que você fala diretamente comigo. E será um prazer tirar todas as suas dúvidas que possam vir a surgir durante o curso. Bom, ao final do curso, você vai estar preparada para fazer as técnicas mais atuais e as mais pedidas do momento. E ainda vai levar novidades para o seu espaço, podendo aumentar o seu faturamento. Abaixo desse vídeo, você pode identificar os depoimentos das nossas alunas e o feedback delas. São depoimentos reais tirados de dentro da plataforma. E também deixei disponível alguns vídeos para que você possa ver como é o vídeo dentro da nossa aula, dentro da nossa plataforma, para que você entenda melhor como que funciona o curso. O curso, ele tem uma didática simples e objetiva. O meu objetivo é que você realmente aprenda e que não fique com dúvidas. Então, peço que você verifique os vídeos e os depoimentos e adquira o curso. Te vejo na plataforma.